Bom pessoal, esse vídeo para quem quer quitar o empréstimo consignado do Bradesco, se você tomou o empréstimo consignado, quer quitar o valor parcial total, é bom você saber que você vai ter um bom desconto nessa quitação antecipada e você pode fazer isso de casa pelo telefone, eles já respondem aqui como é que você faz. Pergunta é, posso quitar o valor parcial total do meu crédito consignado? A resposta é sim e você deve ligar para esse número aqui que é o 0800 055 7222, você vai pedir aí para eles fazerem o cálculo do saldo devedor e quando eles fizerem esse cálculo, fique atento porque você precisa ter um bom desconto, porque quando você faz o pagamento antecipado aí, significa aí que você não vai pagar os juros por aqueles meses restantes. Então se você fez o empréstimo consignado no Bradesco, dividiu aí em 24 vezes, você já pagou 12 prestações, significa que as outras 12 prestações que você vai antecipar, você não vai pagar juros por essas 12 prestações que seriam contabilizados, claro. Então o valor que você vai pagar aí, se você for quitar, tem que ser muito menor do que aquele valor que você foi na agência lá, contratou e verificou de quanto ficaria dividindo naquela quantidade de parcelas. Então fique atento, liga aí para o número, pede para fazer o cálculo, verifica o desconto e quita seu empréstimo que vai ser muito mais vantajoso. É isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.